Atenção criadores amadores e comerciais de todo o Brasil. Hoje, 18 de fevereiro, são 16h30, eu gostaria de fazer um registro muito importante para vocês. No dia 9, nós lançamos apoio ao PL 318 do deputado Paulo Bengston, que configura a criação de animais como patrimônio cultural e material do Brasil. Esse PL é extremamente importante para todos aqueles que gostam de animais, para todos aqueles que convivem com animais. É um PL imprescindível para nos trazer segurança jurídica no futuro. Ano a ano, nós convivemos com PLs contra a nossa atividade e temos que combatê-los. Há exemplos do que está em trâmite, o 1487 de 2019, o 4705 de 2020 e o famigerado PL 3264, que custamos para poder derrubar. Então, aqueles que são contrários, diretamente ficam lançando PLs contra nós. Essa vez é um PL a nosso favor. Um PL que nos traz garantia jurídica no futuro. E eu peço encarecidamente a cada um de vocês, é extremamente importante a participação de todos. Quando do lançamento da enquete, no dia 9, eu passei uma mensagem para todos aqueles colaboradores que multiplicam as mensagens oficiais do sistema confederativo, e em menos de duas horas conseguimos 2 mil votos. Essas pessoas se engajaram e votaram. Agora, o que eu peço para vocês? Eu peço que cada um, criador comercial, criador amador de todo o país, seja um multiplicador para que possamos atingir a maior quantidade de votos possíveis. É inadmissível que tenhamos quase 600 mil criadores no Brasil e tenhamos apenas 16 mil votos. Nesse momento, a diferença nossa dos votos contrários está a menos de mil votos. Isso é inadmissível. Se nós queremos criar, nós temos que votar naquilo que é a nosso favor. A votação do PL é extremamente favorável para nós. Então é dever de cada um, criador amador ou comercial ou simpatizante, e as outras ações que estão sendo desenvolvidas por outras entidades, é muito importante que participem e votem lá. Concordo plenamente. Nós não podemos deixar que os ambientalistas, os pseudoecologistas, os xiitas, passem a votação que está lá. Eles já chegaram a 15 mil votos, estão articulando nas redes sociais. E nós não estamos tendo a eficiência necessária para poder contribuir. A contribuição que eu peço para vocês, nesse momento, é apenas do voto. Se você não votou, vote, cadastre-se no link que eu vou colocar abaixo, cadastre também o seu familiar, cadastre o seu funcionário que trabalhe para você, cobre do seu gaioleiro que também vive da atividade, cobre da empresa na qual você compra a ração, do seu comércio, todos aqueles que participam da cadeia produtiva dos criadores de animais de estimação. É dever de cada um deles votar a favor desse PL. Isso vai nos ajudar muito no futuro a combater os PLs contra a nossa atividade. Então eu peço para vocês, não sejam omissos, não esperem com que as coisas aconteçam. Infelizmente, grande parte dos criadores amadores deixam as coisas acontecerem para depois criticar. Mas não é isso que tem que ser feito nesse momento. É o momento de unirmos, de darmos as mãos e sermos multiplicadores disso. Precisamos atingir aí tranquilamente 200, 300 mil votos rapidamente. Nós somos mais de 500 mil. Imagina se cada um conseguir mais três votos. Daria um milhão e 500, bateríamos de lavada nesses ambientalistas. Agora, em nove dias de campanha, já praticamente nos alcançaram. Não podemos deixar isso. Contribua, não seja omisso. O seu voto é muito importante. Não esqueçam disso. Vá lá. Trabalhe e vote positivamente para esse PL. E lembrando, muitos de vocês estão com medo de preencher o cadastro no site da Câmara. No dia 9 nós mencionamos. É um site seguro. É dois passos você faz o cadastro. O seu e-mail e a sua senha. Cadastre, vote, cobre do seu amigo, cobre no seu clube, cobre na sua cidade, na sua lista de transmissão. Pergunte, você já votou? É importante que você vote? Convide a sua esposa, o seu cunhado, a tua sogra. Mas nós precisamos de mais pessoas envolvidas. Apenas 16 mil pessoas votaram, concordo plenamente. Isso é inadmissível para uma classe muito forte como a nossa. Então, no momento de cobrar é uma coisa. No momento de colaborar é outra. Nesse momento, o seu voto vale muito e eu espero contar com ele. Um grande abraço a todos.